Música Chegou a hora do esporte, Jociano Garofolo já está aqui. Jociano, tem rodada da Copa do Brasil hoje, né? Quem joga? Boa tarde. Boa tarde, Stephanie. Boa tarde a todo mundo também que acompanha a primeira edição do TVU Jornal. Paulistas, né? Quatro times paulistas jogam nesta quarta-feira pela Copa do Brasil. Copa do Brasil que, por ter essa rodada, oitavas de final, o Campeonato Brasileiro fica um pouquinho de lado, jogos apenas no final de semana. E hoje, começar falando aqui, o Palmeiras tem uma boa vantagem sobre o Botafogo da Paraíba. Vai poupar alguns titulares aí para essa partida. Tem aqui a provável escalação do time. Olha só, torcedor do Palmeiras, como que vai diferente o time hoje. O goleiro Wagner ou Vinícius Silvestre. Depois Fabiano, Thiago Martins, Roger Carvalho, Zé Roberto ou Egídio, Matheus Salles ou Rodrigo, Aroca e Cleiton Xavier ou Vitinho. E no ataque aí, meio atacante, o Alione, Rafael Marques e o Lucas Barrios aí. Esse é o Palmeiras que tem uma boa vantagem hoje à noite aí contra o Botafogo da Paraíba. Quem joga com pressão nos ombros aí é o Corinthians, né? Joga com fantasma de mata-mata, joga contra a pressão, né? O time perdeu clássico, perdeu treinador, teve o clube invadido por torcedores aí. E agora, mas vê o jogo de hoje contra o Fluminense, quem sabe, como uma salvação aí para a equipe sair desse momento desconfortável. Tenho também a provável escalação, o time hoje que é comandado pelo Fábio Carilli e vem com força total contra o Fluminense, jogo que é em Taquera. Cássio no gol, Fagner, Iago, Balbuena e Guilherme Arana, Camacho, Marquinhos, Gabriel, Giovanni Augusto, Rodriguinho e Marloni com o Romero no ataque. Outro time que joga é o Santos, o Santos tentando melhorar um pouco a atuação, né? Contra o Santa Cruz levou um sufoco e agora vai enfrentar aí a equipe do Vasco da Gama, tentar um resultado, não só um resultado, melhor a classificação que está bem encaminhada, o time venceu o primeiro jogo por 3x1, mas uma boa atuação aí para ganhar moral para a sequência aí do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. O Santos deve ir à campa aí com Vanderlei, Victor Ferraz, Luiz Felipe, David Brás e Zeca, Renato, Thiago Maia, Lucas Lima, Vitor Bueno, Copete e Rodrigão, sem o Ricardo Oliveira que está lesionado aí, além do Santos, do São Paulo e do Palmeiras, perdão, e do Corinthians, também a Ponte Preta, joga hoje, joga contra o Atlético Mineiro. Então, Palmeiras joga às 7h30 da noite com Botafogo, Grêmio e Atlético Paranaense, mesmo horário, Ponte Preta e Atlético Mineiro, também 7h30, pouquinho mais tarde, 15h para as 10h, Corinthians e Fluminense, Vasco e Santos, e Cruzeiro e Botafogo do Rio de Janeiro. Amanhã, outros dois jogos, Fortaleza e Internacional às 7h15, e 9h40 da noite, 9h30 da noite, perdão, o Juventude, que ganhou o primeiro jogo, recebe o São Paulo, São Paulo que perdeu no Morumbi, tem uma partida muito difícil, mas isso é assunto para eu falar amanhã, Stephanie. Tá, Jó, então, Jociano, muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde.